Ouvinte do nosso AutoPapo manda um e-mail com a seguinte dúvida. Ele diz ter um Honda com motor flex. E lá na concessionária, recomendaram que o combustível pode ser tanto o etanol como a gasolina, que é uma característica do motor flex. Só que sugeriram que ele não misture os dois. Se ele decidir mudar da gasolina para o etanol, quando a gasolina já estiver bem no finalzinho do tanque. E também o vice-versa, do contrário. Só passar de etanol para a gasolina quando o tanque já estiver no finalzinho. Que não é conveniente uma mistura desses dois combustíveis. E ele estranhou, porque já ouviu aqui no AutoPapo que tanto faz. Pode ser um, pode ser outro, pode ser uma mistura dos dois. Ele quer uma confirmação. Pois então está confirmado o que dissemos aqui e também que essa concessionária Honda não está com nada. Qualquer carro flex pode ter o tanque abastecido totalmente com etanol, ou com gasolina, ou com qualquer mistura dos dois combustíveis. Isso é possível porque o carro flex tem um sensor no escapamento que identifica o combustível que está chegando no motor. Qual a proporção de gasolina e de etanol? Ele passa essa informação para a central eletrônica que por sua vez ajusta automaticamente a regulagem do motor para o combustível que está vindo do tanque.